Olá, pessoal! Que tal fazer um pãozinho maravilhoso de iogurte, ó? Massa fofinha, fica fofinho, ó! Fofíssimo! Acabou de sair do forno. Bora pra receitinha? Bora lá, então! Ó, amores, pro nosso pão, a gente vai começar fazendo a esponja, ó. Vou usar 250 ml de água morna, tá? E 10 gramas de fermento biológico seco. Aí a gente dá uma misturadinha aqui, pra agregar bem. Ó, esse pãozinho a gente tá fazendo, tá no canal da minha tia Vanessa também, lá do Cozinha da Tia Vanessa. E se vocês quiserem dar uma olhadinha no canal dela, tá? Só ir lá, que vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Esse pão é maravilhoso, quando ela fez a gente amou e a gente queria trazer aqui pra vocês também. Ó, agora eu vou adicionar um copo, que é de 250 ml, tá? Vou adicionar um copo e a gente vai misturar de novo. Aqui a gente tá fazendo uma esponja, pro nosso fermento potencializar e aí crescer muito mais rápido o nosso pão. Porque aqui, onde eu moro, tá frio. Então, essa esponja ajuda o pão potencializar e crescer mais rápido. Também fica menos gosto do fermento, eu acho. Sabe por quê? Eu não curto muito gosto do fermento. Então, fazer essa esponja, pra mim, é muito melhor, ó. Como fica, tá vendo? Fica um creminho. Agora a gente vai reservar e vai esperar essa esponja durante uns 20 a 30 minutos, tá? Amor, e já passou o tempinho. Olha só como que ela fica. O fermento já deu uma boa reagida. Eu tampei com plástico filme. Olha só. Um cheiro tão gostosinho, ó. Tá vendo? Passa assim, devagarzinho. E aí, a gente já vai entrar com dois ovos, o açúcar, tá? O leite em pó, o sal, a margarina, duas colherzinhas, um copinho de iogurte natural, sem sabor. Vamos colocar aqui. E agora vamos começar a misturar tudo. Eu separei a farinha, tá? Eu acho que vai aproximadamente 700 gramas de farinha. Mas depende de cada farinha, tá bom? Por quê, meu povo? Tem farinha que é mais úmida, tem farinha que é mais seca. Às vezes você coloca um ovo que é menor, ou às vezes você coloca um ovo que é maior. Tudo depende. Então a gente vai colocar até dar o ponto, que eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Por enquanto aqui, ó, a gente vai pondo. Já vai dando forma o nosso pãozinho. Que delícia, que delícia. Eu adoro fazer pão, meu povo. Assista até o final, pra que vocês vejam todas as dicas que eu tenho pra dar sobre esse pão. Coloquei ele aqui. Agora a gente vai colocar no balcão, ó. Coloca uma farinha, balcão limpinho e higienizado, tá? E vamos transportar a nossa massinha pra cá. Que ela vai ser uma massinha que é mais mole mesmo, tá? A gente não vai colocar tanta farinha nela. Ela vai ficar pegajosinha na nossa mão. Vamos colocar mais farinha e vamos começar dando uma sovadinha nela aqui, ó. Tá molinha, gostosa de ser sovada. E vocês vão colocando farinha aos poucos, tá bom? Amores, olha só. Terminei. Agora a gente vai colocar ela num bol bem bonitinho, ó. Ela ainda tá pegajosinha na mão, tá? Ó, agora a gente vai deixar aqui até ela dobrar de tamanho, tá? Ó, que linda tá essa massa. Vamos deixar ela aqui até ela dobrar de tamanho. E quando eu voltar, eu falo pra vocês. Tudo certinho, os outros passos a passos que a gente vai fazer. E bora, bora fazer esse pão. Bora! A massa já cresceu. Olha o tanto que cresceu, gente. Lindos e maravilhosos. Que eu tô muito feliz. Uhul! Com esse pão maravilhoso, meu povo. Vai ficar, ó, uma delícia. Pronto, meus amores. Vamos começar. Agora que eu vou fazer, eu vou colocar aqui e a gente vai tirar a massa daqui de dentro. E se vocês quiserem, podem pesar, tá? Eu vou pesar. Ó, agora com uma faca, a gente vai cortando, tá? E vai fazendo as bolinhas aqui. Ó, que linda que tá a massa. Tá uma massa muito bonita, ó. Fazer umas bolinhas aqui. Ó, e a gente reserva elas aqui. Pode pesar, tá? 90 ou 100 gramas cada um. Ou o tamanho que vocês quiserem também. A gente vai reservando todas elas. Olha, amores. As bolinhas já estão feitas. As bolinhas renderam 15. Então, quer dizer que vai dar 15 pãezinhos. Agora, vamos enrolar eles. Ó, pra gente enrolar, a gente vai pegar a bolinha. Vamos dar uma alinhadinha nelas assim. Com o nosso pão duro, a gente vai enrolando ele assim, ó. Tá vendo? Se você não tiver um desse, você pode usar uma garrafa pet, uma garrafa. Então, sempre colocando farinha por baixo pra ele não grudar aqui no meu balcão, tá? Ok, ó. Agora a gente só vem enrolando a massa. Bem facinho. Ó. Pra formar um pãozinho bem bonitinho. Olha só como ficou. Agora a gente coloca lá na forma. Vou enrolar mais um pra vocês verem, ó. Viram? Como fica? Agora eu vou enrolar todos. Olha, meus amores. Já enrolei todos eles. Olha que lindo que eles ficaram. Agora a gente vai cobrir com um paninho. E deixar ele bem reservado e guardadinho. Pra ele dobrar de volume e crescer, né? Então, bora lá. Hora que ele tiver terminado, eu volto aqui. Amores, já passou o tempinho. Aqui tá frio, então demorou um pouquinho a mais. E olha só como que eles ficaram. Olha que lindezes esses panhos. Agora a gente vai passar por eles, pincelar neles uma aguinha, tá? Vamos pincelar em todos os panhezinhos. Olha que lindo que eles estão. Ó, aí a gente vai dar uma polvilhadinha de açúcar por cima deles, ó. Tchim, olha que lindo que eles ficaram. Agora a gente vai levar ao forno. Fica aí de 30 a 45 minutos. Depende de cada forno, tá? Vamos levar pro forno essas belezuras de panhezinhos. E já já ele vai tá pronto. Aproveita pra curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, hein? Então bora lá. Bora, bora. Meus amores, como que tá esse panzinho maravilhoso de orgute? Eu amei. Eu tenho certeza que vocês vão amar também. Então já curte, comenta e compartilha aí. Se inscreva no canal. Deixa aquele joinha, tá? E se vocês também quiserem, vão lá no canal da minha tia aqui. O link vai tá aqui na descrição, tá bom? Olha só. Fofinho os pão. Que massa maravilhosa, ó. Crocantinho. Por causa do açúcar, ó. Lindo. Vou esperar dar uma esfriadinha aqui. E aí a gente já vai experimentar um, tá? Vou tentar tirar um aqui, ó. Pra mim experimentar aqui com vocês. Lembrando que eu usei aproximadamente 700 gramas de farinha, tá? Mas aí vocês vão colocando pra ficar naquele pontinho que eu mostrei pra vocês. Olha a fofura desse pão, meu povo. Meu Deus. Que pão fofinho, ó. Amores, acabei de partir um. Olha só como que tá fofo, ó. Nossa, gente. Tá muito gostoso. Muito gostoso mesmo, ó. Nossa, muito bom. Amores, bora experimentar, né? Esse pão, ó. Ah, massa. Parece nuvem. Hum, ó. Hum. Tá muito bom. E essa casquinha de cima... Nossa. Deu uma doçura que foi ainda melhor. Hum, ó. É que eu tô comendo ele quente, né? Acabou de sair do forno. Dados, eu espero muito que vocês tenham gostado, ó. Hum, um beijão. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Hum, fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.